Música Vocês não sabem, o impacto positivo que vocês estão causando vai ser lindo. Música Música Uma ciência que apresenta algumas soluções. Música Temos um construtor, outro construtor. Música Para em consideração, não precisa abrir, mas precisamos acessar. Música Música A ideia é fazer a mesma coisa desse lado. Não sabemos exatamente se vamos ter suficientes plantas para o momento, mas pode ser também uma extensão no futuro do jardim. E os hibiscus, que são as duas plantas que tem flores, então se concorres. A ideia é ter uma aqui, a entrada do jardim, entre as palmas e a outra, os hibiscus, aqui no centro dessa parte mais decorativa. Música 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 Vamos criar esses ponteiros, é uma espécie de banco de sementes, banco de espécies, porque são árvores, são plantas medicinais que vão produzir outras árvores para esse espaço. Elas vão ser repintadas, elas vão ser multiplicadas. Música 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 Música